Vou entrar para a tropa de exploração e enfrentar titãs do Attack on Titan aqui no mundo do Roblox. Vou colocar a minha roupa especial e pegar o meu equipamento de batalha, pois vou lutar contra gigantes, assustadores e super perigosos. Se você gosta de Attack on Titan, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos que vamos pra essa batalha. Antes de começar as batalhas contra os titãs, eu tenho que criar o meu personagem. Aqui eu posso fazer algumas modificações no meu cabelo, nos olhos, no nariz, na boca e nas cores da minha roupa. Eu vou começar pelo cabelo, eu tenho várias opções, dá uma olhada nesse cabelão. O cabelo de número 3 eu achei bem estiloso e esse cabelo me lembra muito Shikamaru lá do mundo do Naruto, tá bem parecido. Eu quero encontrar um cabelo que se pareça com o meu aqui na vida real e é claro que eu vou deixar o meu cabelo laranja, laranjinha, gostei. Agora é só achar um cabelo um pouco mais curto, esse aqui é bem maneiro, mas é um cabelo bem grande. Cabelo de número 6 é maior ainda, eu acho que esse cabelo aqui é o que mais se parece com o meu na vida real, vamos dar uma olhada nos próximos. Esse aqui tá bem grande, mas é muito maneiro. Nossa, esse aqui é muito grande, maior ainda, os cabelos aqui só vão aumentando. Esse aqui até que é legal, nossa, muito longo, não dá. Esse aqui também, esse cabelo eu não gosto muito. Esse aqui tá gigantesco, com esse cabelo aqui até parece o Deco lá do Boku no Hiro. Olha isso, tá um pouco parecido, o que muda aqui é laranja. Eu vou pegar aquele cabelo um pouco mais curto mesmo, que é o cabelo de número 7. Esse vai ser o cabelo selecionado. Já está na cor laranja, então agora vou mudar a cor da minha roupa. Vou deixar a minha camisa verde e a minha calça azul, porque aqui é Robin Hood arqueiro boladão. Beleza, calça azul, camisa verde e eu vou colocar a jaqueta da tropa de exploração. Agora sim eu tô pronto pra batalha. Posso fazer algumas modificações nos olhos, no nariz, na boca e até mesmo na sobrancelha. Vou mudar aqui a sobrancelha, eu gostei dessa, um pouco mais grossa. Deixa eu ver aqui as opções de olhos. Não gostei, parece que tá com sono, eu vou partir pra batalha, eu tenho que tá atento. Esse aqui eu gostei, lembra um pouco os olhos do Eren quando ele tá mais velho. Esse aqui, engraçado, olhos arregalados. Quer saber? Eu acho que o melhor mesmo é o primeiro. Eu posso mudar a cor dos olhos, posso deixar os olhos verdes, azuis ou vermelhos. Vou deixar vermelho, ficou bem maneiro, hein? Com os olhos vermelhos eu fico até um pouco assustador. Tá na hora de mudar o nariz. Esse é o nariz de número 2. De número 3, eu gostei desse. Posso mudar a boca, de boca aberta. Esse aqui tá um pouco mais sério, sem risadinhas. Essa boca tá engraçada, tá dando um sorriso. O melhor mesmo é a boca de número 1, essa boca clássica. Eu acho que o meu personagem tá completo. Esse é o resultado final do meu personagem. Cabelo laranja, olhos vermelhos, camisa verde e calça azul. Ao eliminar os titãs e vencer os desafios, eu posso ganhar algumas moedas. Com as moedas eu posso melhorar meus equipamentos de batalha e até mesmo comprar um cavalo. No jogo eu começo com um cavalo clássico, esse cavalinho aqui na minha frente. Mas juntando moedas eu posso comprar esse cavalo branco ou esse cavalo especial que tem uma cela vermelha. Estou aqui com alguns soldados da tropa de exploração e todos eles já estão partindo pra batalha. Muitos titãs vão invadir a cidade e a gente tem que eliminar todos eles. Tô com o DMT equipado. Pra você que não sabe, DMT significa dispositivo de manobras tridimensional. É um equipamento de batalha criado pelos seres humanos para que a humanidade possa combater os titãs. O ponto fraco de um titã é a nuca. E como eles são gigantes, fica praticamente impossível um ser humano atacar a nuca de um titã sem usar o dispositivo de manobras tridimensional. Já vou usar aqui pra vocês verem como que funciona. Olha isso, é incrível! Mas eu tenho que usar com sabedoria o DMT. Sempre que eu uso esse dispositivo, eu tô gastando gás. E assim que o gás acaba, eu não posso mais usar o DMT. Isso é péssimo, pois sem esse dispositivo, fica impossível de eliminar os titãs. Pra não gastar o gás do meu dispositivo, eu vou chamar aqui o meu cavalo. E é com ele que eu vou partir pra cima dos titãs. Vamos, cavalinho! Tem vários titãs atacando a cidade! Chega a ser assustador, sério. Eu não gosto nem um pouco da aparência dos titãs. Estão partindo pra cima. Eu tenho que atacar a nuca deles! Beleza? Tem vários aqui! É melhor fugir! Eu não vou conseguir eliminar todos de uma vez. Vai! Ataquei um deles, mas eu acho que eu não consegui eliminar. Tem um que tá rastejando aqui. Vai ser bem complicado de acabar com ele. Ele tá escondendo a nuca, que é o ponto fraco. Eu vou focar naquele gigante ali. Vai! Acertei! É o primeiro titã que eu consigo derrotar. Respeita o arqueiro boladão. Tem um vindo na minha direção. Ele tá querendo me devorar. Os titãs, eles devoram os seres humanos. Mais um que foi eliminado! Cortei a cabeça dele! Mais um. Olha o sorriso desse monstro. Terrível. Vai, 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 vai! Na nuca! Não! Eu fui pego! Alguém me salva! Alguém me salva! Não! Eu fui devorado! Fui devorado por um titã, mas agora a conversa vai ser diferente. Vamos, cavalinho! Eu preciso do meu cavalo. Ele é muito importante, pois com ele eu consigo ir bem mais rápido. E eu não preciso usar o gás do DMT. Vamos, cavalo! Eu vou usar o gás do DMT apenas pra eliminar os titãs. Tem 51 titãs atacando a cidade. 55 agora! Eles estão entrando! Eles estão passando pela muralha! Eu tenho que acabar com eles. Um já foi derrotado ali na frente. Olha a velocidade desses dois! Eles parecem estar com muita fome. Vai embora, cavalinho! Chegou a hora de lutar! Será que eu vou conseguir matar esse aqui? Nossa! Essa menina já conseguiu derrotar o titã. Eu preciso acabar com um deles. Vamos! Esse aqui de sunguinha vermelha. Olha o sorriso desse monstro. Terrível! Vai! Consegui! Foge! Quase que eu fui pego! Mais um de sunguinha vermelha! Vem aqui, vem aqui, vem aqui! É agora! Vai, 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 vai! Toma! Acordei o pescoço dele! Respeita o soldado Robin Hood. Não acredito. Mais um titã de sunguinha vermelha. Vai se arrepender. Todos vocês serão eliminados. Mais um titã! Não adianta vir com esse sorriso assustador pra cima de mim, não. Você não me assusta! E agora é pra acabar. Consegui! Tô eliminando vários titãs, mas tem um problema. Minhas lâminas! Já era! Será que eu posso pegar lâminas novas? Eu preciso! Eu preciso de lâminas novas! Consegui! Não! Um titã veio correndo na minha direção. Esse aí tá com fome. Eles se alimentam de seres humanos. Corta, 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 corta! Não consegui cortar a nuca dele, então ele ainda tá vivo. Ele tá se recuperando. E assim que ele se recuperar, ele vai partir pra cima de mim. Olha quantos titãs vindo na minha direção! Socorro! Cadê os outros soldados? Eu não vou conseguir acabar com todos eles sozinho. Vai, cavalo! Tá muito perigoso. Cadê todo mundo? Eu acho que só tem eu aqui. Agora eu tenho certeza! Eu tô sozinho! Sou apenas eu, Robin Hood, contra todos esses titãs. Eu não tenho gás infinito pra usar o equipamento de DMT pra sempre. E minhas lâminas uma hora vão quebrar e eu não vou conseguir recarregar. Vamos ver quantos desses titãs eu consigo eliminar até eu ser devorado. Pois não tem como. Não tem como eliminar 41 titãs sozinho. Sério, pra mim é impossível. Olha esse que tá vindo rapidamente engatinhando. Ele vai ser o primeiro. Vai ser o primeiro que eu vou derrotar. Nossa, tem um que tá vindo lá de trás correndo muito também. Sai! Sai daqui! Cortei. Cortei o titã, mas não foi no ponto fraco. Esse aqui dá pra cortar. Tá complicado, tá complicado. Eu não consigo desviar de todos! Usei o DMT na hora certa. Na cabeça. Beleza, a mira foi na cabeça. E agora é a nuca. Corta! Fui pego! São muitos, não tinha o que fazer. Agora a batalha contra os titãs vai ser na floresta. E eu não tô sozinho. Tem 10 soldados da tropa de exploração pra me ajudar. Os titãs já começaram a aparecer. E eles já vão começar a cair. Olha esse grandão aí que tá correndo. Careca! Vem aqui! Já era! Primeiro titã eliminado. Tenho que dar fuga daqui. Urgente! Tá muito perigoso ficar aqui. Você é de sunguinha verde. Você é o próximo. Que ele já foi eliminado. Então vou pegar esse de sunguinha vermelha. Vem pra cá. Cortei, cortei. Você aí que tá dando um sorriso. Tá feliz por quê? Tá chegando o seu fim. Que isso? Foge! Urgente! Minhas lâminas quebraram. Preciso de lâminas novas. Perfeito. Agora sim estou pronto pra batalha novamente. Tem alguém ali que precisa ser devorado. Já era! Eu acho que eu salvei alguém. Eu acho que eu salvei alguém. Eu acho que a melhor estratégia é não atacar de frente. É sempre tentar pegar o titã de lado ou de costas. Que é o melhor. Como esse aqui. É só chegar e cortar. É só chegar e cortar. Mais um que caiu. Mais um titã maldito. Ei! Não! Consegui! Parece que você está triste. Alguém machucou seus olhos. Agora você vai perder a vida. Mais um titã eliminado. Opa! Tem dois vindo na minha direção. Preciso de novas lâminas. Estou pronto pra batalha novamente. Tem 32 titãs vivos. Já tenho uma estratégia pra pegar esse de sunguinha vermelha. Vou grudar na árvore e vou tentar pegar pelas costas. Beleza! Vai! O quê? Mataram antes? Eu estava pronto pra acabar com ele. Agora esse aqui. Eu tenho uma estratégia melhor. Já mataram também? Está todo mundo muito rápido pra eliminar esses titãs. Isso! Cortei! 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 Mas não fui eu que eliminei. Foi outra pessoa! Nem tá sobrando titã pra mim. Esse é meu. Esse é meu. Não tem nem o que falar. Consegui! Finalmente mais um titã. Opa! Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Tá complicado. Melhor subir nas árvores. Minhas lâminas já quebraram novamente. Estão carregadas e prontas para mais um combate. O problema é o DMT. O combustível aqui já tá muito baixo. Tô gastando muito gás. Fica em cima da árvore que é mais seguro. Calma. Talvez eles consigam me pegar aqui em cima. Olha isso. Olha que bizarro. Olha que assustador. Tá olhando aqui pra cima. Alguém me salva. Isso! Corta! Corta! Ainda bem que ele não consegue derrubar essa árvore. Tá fraquinho, hein, titã? Tá fraquinho demais. Eu tenho que fugir daqui. Por gente. Calma, esse aqui é meu. Esse aqui é meu. Vai! Já era! Tem mais um, tem mais um. Eles foram feridos, mas não foram eliminados. Eliminei mais um agora. Calma aí. Tem outro que tá ferido aqui. E vai ser eliminado agora. Cortei! Cortei, mas eu tô em uma área muito perigosa. Tem muitos titãs aqui. Aqui eu tô mais seguro. Faltam 10 titãs. Apenas 10. Agora faltam 9. Eu tenho certeza que esse time consegue. O quê? 10 novamente. Não acaba! Mas o que que é isso? É infinito. Esse eu pego, esse eu pego. É só virar. Conseguir fazer um ferimento no rosto dele, mas não deu pra eliminar. Agora é pra finalizar. Cortei. Cortei a nuca, é o fim. 8 titãs. 7. Agora tá diminuindo bastante. Agora eu tô gostando de ver. Vai. Mais um eliminado. Faltam 5. Não, não pode ser. O gás acabou. O gás do DMT acabou. E eu não consigo chamar o meu cavalo. Eu tô apertando pra chamar o meu cavalo. Agora eu preciso do meu cavalo. Eu não vou conseguir fugir desses titãs. Sem o gás é impossível. Alguém me ajuda, alguém me ajuda. Nossa, que ataque foi esse? Boa! Último titã. Ele tá ali na frente. Tem um restinho de gás. Eu não sei se eu arrisco usando nesse titã. Bom, eu vou arriscar. Vamos! Acabou o gás. Ele perdeu o braço. Alguém corta a nuca dele. Alguém faz isso. Alguém finaliza. Acabou o gás do DMT. Eu não posso fazer mais nada. Acabou! Acabou o titã foi derrubado. Conseguimos! Esse é o placar final. O primeiro colocado matou 25 titãs. Fiquei em segundo lugar matando 13 titãs. Nossa, ganhei várias moedas. 360 só nessa partida. Na minha primeira batalha aqui na cidade, fui devorado por um titã. Mas lá na floresta, eu mostrei quem é que manda. Matei 13 titãs. E aqui, eu espero matar muito mais. Agora, eu tenho vários soldados junto comigo para eliminar mais de 50 titãs. Vamos que vamos, cavalinho. Vamos eliminar todos esses titãs. Esse olho vermelho aqui tá fera demais. Tô pronto pra batalha. Lembra até um pouco o Eren. Fiquei olhando demais o meu personagem. Acabei batendo numa árvore. Meu cavalo caiu com tudo. Isso foi muito louco. Todos os titãs já estão sendo derrotados. Esses soldados são bem experientes. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eles acabam usando o gás de maneira descontrolada. Tem que ter um pouco mais de responsabilidade na hora de usar o gás. Primeiro titã já foi. Já foi o primeiro. Eu sei que tem um aqui atrás. Opa! Já caiu! Já caiu! Cadê? Quem vai ser o próximo? Você aí, de sunguinha verde. Não fica tão distante, não. Tô chegando. Ele foi ferido, mas não foi eliminado. Ei! Amigão, você tá maluco? Tem um cara que tava atacando os olhos e o rosto do titã. Mas o ponto fraco é a nuca. Não tem como derrotar de outra forma. Calma. Esse aqui tá ferido. Não, 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 não. Tá tentando matar meu amigo. Beleza, tive que ferir esse aqui. Agora, fuga! Fuga! Urgente, urgente! Parece que eu tô sozinho aqui. Ei, seu cabeçudo careca! Você é o próximo. Vai ser eliminado. Cortei, cortei. Já era. Preciso renovar minhas lâminas. Espada nova. E agora eu posso continuar. Nossa, que solzão, hein? Esse só atrapalha em alguns momentos. Vamos, vamos, vamos. Nossa, consegui matar um, mas o outro tá vivo. Tá vivo e ele é perigoso. Fiz um ferimento. Agora é só finalizar. Agora é só cortar a nuca. Vai, cortei! Tô mostrando quem é que manda. Tem mais 10 titãs. Já tá acabando. Ei, cabeçudo! Você é o próximo. Corta, corta! Consegui! Com muita dificuldade, mas consegui. Eu ainda tenho muito gás. Dá pra eliminar muitos titãs ainda. Esse aqui ainda não foi eliminado. Vou tentar causar um ferimento aqui pra depois finalizar ele. Boa, já era. Faltam dois. Onde estão esses últimos? Eu vou usar todo o gás que eu tenho pra buscar os últimos titãs. Tá ali na frente, eu quero! Eu quero acabar com ele! Achei! Esse é o último! Vai, vai! Corta! Consegui! Acabei com o último titã. Matei sete titãs dessa vez. O primeiro colocado matou 24. Muita coisa!